E joga a mão pra cima, e joga a mão pra cima Escuta, escuta, escuta o que é bom E sapequinha, só vai pro baile funk pra beber Fica louquinha, fica louquinha Sapequinha, blusinha com decote e o short Mostra a polpinha, mostra a polpinha Sapequinha, quando os amigos mexem Poxa danada, dá risadinha, dá risadinha Poxa no DJ Rafa Mix Só que essa mina dá mó raiva Provoca a noite toda e no final nunca quer nada Se a gente chega junto ela debocha e vira cara Ela deixou bem claro que hoje só quer dançar Só quer dançar, só que essa mina dá mó raiva Provoca a noite toda e no final nunca quer nada Se a gente chega junto ela debocha e vira cara Ela deixou bem claro que hoje só quer dançar Só quer dançar, só quer dançar Sapequinha, só vai pro baile funk pra beber Fica louquinha, fica louquinha Sapequinha, blusinha com decote e o short Mostra a polpinha, mostra a polpinha Sapequinha, quando os amigos mexem Poxa danada, dá risadinha, dá risadinha Só que essa mina dá mó raiva Provoca a noite toda e no final nunca quer nada Se a gente chega junto ela debocha e vira cara Ela deixou bem claro que hoje só quer dançar Só quer dançar, só que essa mina dá mó raiva Provoca a noite toda e no final nunca quer nada Se a gente chega junto ela debocha e vira cara Ela deixou bem claro que hoje só quer dançar Só quer dançar, só quer dançar E sapequinha, só vai pro baile funk pra beber Fica louquinha, fica louquinha Sapequinha, blusinha com decote e o short Mostra a polpinha, mostra a polpinha Sapequinha, quando os amigos mexem Sapequinha, dá risadinha